E depois de quase três anos, a revista Cultural Bravo está de volta, não nas livrarias e nas bancas, mas no formato online e com uma estrutura que lembra assim, é pensada na verdade como se fosse uma série de TV. A Bravo antigamente, uma grande vocação dela era trabalhar com agenda cultural. Hoje, a agenda, você tem centenas muito boas na rede, e que a gente não precisa mais fazer isso, já tem gente fazendo. Vamos fazer uma coisa meio usando aquela essência de produzir matérias e conteúdos sem economizar em texto, independente de que seja para a web, vai ter um público que vai querer ler sobre isso. E aí a gente achou que o que era mais inspirador nesse momento eram as séries de TVs. Cada temporada tem X episódios e depois é uma continuidade, mas muda. Na hora que você clica em bravo.vc, você chega aqui na nossa home, você começa a ter a explicação de todos os episódios que vão compor aqui a primeira temporada, que chama Incertitude, e a data em que eles vão para o ar. O primeiro episódio, que está aqui no ar, é o episódio de Inhotim. Aí você vai navegando, quer dizer, ou você olha aqui no menu, você vê se um desses títulos te seduz, aí você clica aqui e ele já vai passando até e para no lugar que você quer. Aí a gente pensou, só que se a gente ia postar só nesse nicho, nesse público apaixonado por arte, cultura, consumidor, como é que a gente vai falar com os jovens? Até porque uma periodicidade, você aparecer a cada 15 dias na internet, você está morto. Então a gente começou a pensar no nosso trabalho de curadoria. Todos os dias a gente posta umas oito matérias no nosso Facebook. E temos a nossa produção também, que não é ainda diária, mas que é de três a quatro vezes por semana. A gente faz entrevistas, que a gente chama de ping-pongs, a gente faz o ateliê do artista. Agora a ideia é ter só o site ou algum formato impresso também vai existir? Vai existir o formato impresso. Aí a ideia é que a gente encerre a temporada e tenha o impresso com o melhor daquela temporada. Porque não é uma revista, quer dizer, ela vai ser uma publicação impressa para colecionador. E aí E aí E aí E aí E aí